Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e bora utilizar aqui hoje abaixador de língua e palito de picolé. E olha a diferença de um pro outro, viu gente? O abaixador de língua, ele é bem maior do que o palito de picolé e mais largo também. O que que eu fiz? Cortei aqui as pontas de um e usei ele como medida, fazendo assim, ó. E fiz o mesmo procedimento nos palitinhos de picolé, tá bom? Cortei um e usei como medida e fiz assim, ó. Oito de cada. Oito do palito de picolé e oito do abaixador de língua. Depois, com a ajuda da cola quente, se você não tiver cola quente, pode utilizar também cola instantânea que não tem problema, tá bom? Você vai colar desse jeitinho que eu tô mostrando aí pra vocês, o abaixador de língua e o palito de picolé na parte de dentro, olha, desse jeitinho que eu tô mostrando. E não tem mistério, tá? Você primeiro faz um Z, depois faz um X, desse jeitinho. E depois de bem coladinhos, vai ficar desse jeito. E vamos fazer quatro partes iguais. Lembrando a vocês que vamos fazer o mesmo procedimento no palito de picolé. Não tem diferença, tá, gente? A única diferença é que um fica maior do que o outro. Ponto. Mas o procedimento é o mesmo. Vamos colar aqui essas quatro partes, uma na outra, desse jeitinho que eu tô mostrando. pegando sempre os cantinhos ali, ó, e unificando eles. Depois de bem coladinho, vão ficar desse jeitinho. Aí eu peguei aqui um fiozinho de juta e fui colocando na emenda ali pra dar um acabamento bem mais bacana, tá bom? Aí é só botar um pouquinho de cola e ir dando uns nozinhos. Aí você vai botar aí com a quantidade de voltas que você preferir, tá bom? Eu aqui dei quatro voltinhas, duas de cada lado e umazinha no meio ali na emenda. No total ficaram cinco. E depois, pra dar um acabamento ainda melhor, eu peguei aqui um isqueiro e fui queimando os fiapinhos que ficam soltos. Você pode fazer isso com fósforo também que dá super certo. Fiz o mesmo procedimento de dar voltinhas aqui nessa parte do meio. E prontinho. Depois de tudo feito, tá? Eu vim aqui com o betume da judeia, ó. Coloquei um pouquinho na esponja e fui fazendo assim, ó, levemente, gente. Bem levinho mesmo com a mão. Fui fazendo essas manchas pra tirar a cara de palito. E dar um efeito rústico nessa nossa peça. E o resultado final, vocês vão ver comigo agora. E o resultado final foram essas peças decorativas super lindas, gente. Fáceis de fazer. E com esse efeito rústico que eu, particularmente, amo, né? Então, se você gostou, já senta o dedo aqui no like e conta nos comentários de onde você me assistiu. Eu sou a Jenny aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou. Lembrando que você também pode utilizar essa decoração. Tanto na sua casa, quanto aí pra decorar agora no Natal também, né? Então, se você gostou, compartilha com pelo menos mais um amigo seu pra ajudar o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. E siga a gente nas outras redes sociais, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.